Bonsai raízes expostas, gente. Estilo Neagari, é o nome desse estilo que a gente está fazendo aqui, nessa seriça foétida. Não, é, é chinês essa aqui, tá, gente? A gente fala foétida, escreve foétida e fala fétida porque a bichiria é fedorenta. E o vídeo vai ser rapidão hoje, porque é só uma atualização básica de... Se você não assistiu o primeiro vídeo, tá? Já sugiro pra você, tá? Para, 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 para tudo. Assiste o primeiro vídeo pra você entender direitinho, tá? Aqui, ó, a gente vai começar a causar erosão. Mas, Bete, o que é erosão? Eu não sei. Explica pra mim. Gente, erosão é quando algum evento da natureza retira o solo daquele lugar. Pode ser vento, pode ser água, pode ser neve. O que mais? Tem mais alguma coisa aí que causa erosão, gente? Animais, seres humanos também causam muita erosão. Então, aqui, ó, a gente vai causar uma erosão. Tendo aqui como é que eu vou cortar esse cano aqui, gente, porque a tesoura, não sei se vai dar conta não. Tendo aqui como é que vai quebrar. Vai quebrar. Mas, vai valer a pena. Como Deus é perfeito, né, gente? Eu estava analisando as plantas hoje e nesses meus debanias, eu pensei, caramba, como Deus é perfeito. Mas, às vezes, ele também põe a gente à prova, né? É, queria contar pra vocês o dia que eu xinguei. Meu Deus, gente, eu xinguei, mas xinguei pra valer. Foi pesado. Quer saber essa história? Então fica aí depois da vinheta. Comigo e com o Bruno. Segue no vídeo. Olá, amigos e amantes da Artigo Bolsa e McDonald's Fernandes. Pra trazer essa atualização bacana e contar pra vocês, né, gente? O dia que eu... Gente, eu xinguei. Mas eu xinguei tanto. Não é tanto. Mas tanto que eu... Eu não acredito que eu fiz isso só. Mac, você xingou Deus? Eu xinguei. Pra caramba. Eu estava numa competição. No campeonato brasileiro. Quem assistiu o vídeo aí, a verdadeira história do McDonald's Fernandes, vai saber essa história. Foi o seguinte. McDonald's trabalhava na farmácia. Eu vou resumir, tá? E nessa, eu queria ser atleta de tudo quanto é jeito, né? Aí, eu trabalhei uns meses nessa farmácia de manipulação. A minha patroa, eu pedi liberação pra correr o campeonato brasileiro, que era num sábado. E sábado a gente trabalhava sábado sim e sábado não. Aí, eu falei pra minha patroa, né? Fernanda. Fernanda, vai ter um campeonato brasileiro, um dia tal, e é um sábado que eu vou trabalhar. Não tem como eu trocar com você, trabalhar dois sábados e ir completir o campeonato brasileiro? Que é na cidade de Iracemá, por exemplo. Ela falou, não. Você tem que escolher o ciclismo ou a farmácia. Só que ela já, hoje, né? Vendo como empresária, ela fez isso de caso pensado. Ela fez isso de caso pensado, porque eu sofri um acidente trabalhando pra ela, sem registro na carteira, e ela me colocou pra trabalhar lá dentro pra eu ficar quietinho, entendeu? Dando uma de boazinha. Ela não queria ela ser processada. Nossa, hoje eu sendo patrão, eu sendo processo o tanto de grana que essa mulher ia ter que gastar por não registrar um funcionário. Aqui somente funcionário registrado, né? Nem essa não. E aí, ela falou, você escolhe. Ou a farmácia, ou o ciclismo. Lógico, né? Vocês acham que eu ia escolher a vida dela? Ah, para, né? Para, se você escolhe um trabalho em troca da sua vida, meu amigo, lamento eu te dizer. Você tá indo de mal a pior. Lógico que eu escolhi a minha vida, né? Fui correr, fiz cleta, não. Cheguei na segunda-feira lá, bota o cara de pau, eu falei, ah, eu pedi pra você, né? Você não quis deixar, eu tive que ir. Aí passou uns 15, 20 dias, ela, puf, mandou eu ir embora. Né? Não é tudo bem. Nisso, eu resolvi que eu falei, não, vou pegar o dinheiro dessa indenização aí, e vou pegar o dinheiro da indenização, falei, vou sobreviver esses meses aqui, com essa grana, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir uma equipe de ciclismo. Ah, eu vou dar um jeito. Eu sou bom. Você acha que eu não vou conseguir? E fui, né? Gente, aí eu comecei a treinar. Só treinava. Final de semana eu ia pras corridas, né? Aí passou um mês, dois meses, três meses, eu não consegui ganhar nem uma corrida assim, sabe? Pra despontar mesmo. Falei, caraca, fodeu. E a grana começou a acabar. E minha mãe é o seguinte, a minha mãe não dava um boi não. Você vai ter que pagar aluguel aqui, você se vira, meu irmão. Você quer correr de bicicleta, você corre, mas as contas aqui você vai ter que pagar. E vira. A mãe nunca deu moleza, não. Mineirinha, braba. Ou baixinha, braba aquela hora. Pelo menos. Pois bem. Quando a grana tava acabando, surgiu o Campeonato Brasileiro de Pista na cidade americana. É, gente. Essa história de arrepiar o cabelo. Eu já tava quase sem grana, mas o dinheiro que eu tinha dava pra comprar passagem. Né? E eu falei, eu vou. Só que, né? Grana não dava pra eu viajar. O que eu fiz? Falei, mãe. Presta um dinheiro pra mim aí pra eu comprar uma Armitex lá, uma competição lá. Que era uma quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo. Na quinta você competia... Não. Na sexta, sábado e domingo. Você competia na sexta, descansava no sábado e domingo competia de lula. Beleza, né? Minha mãe prestou dinheiro dos Marmitex e tal. Eu fiquei sabendo que tinha um alojamento lá. Falei, opa, vou embora. Tem lugar pra dormir lá? Eu me viro. Gente, quando eu cheguei americano, eu fui ver o lugar pra dormir. Era embaixo de uma arquibancada. No lado do velógio, mãe. Gente do céu. Um calor. Porque aquele lugar é quente. Mas é quente. Se eu não me engano, era mês de outubro. Já tava calor, já. Meu amigo, uma pernilongueira. Se você se cobrisse pra dormir, pra escapar dos pernilongos, você não dormia por causa do calor. E vice-versa. Você abriu um pouquinho. Mas era muito pernilongue. Primeiro dia, na sexta-feira, eu tomei um pau. Um pau, gente. Vocês não tem noção, não? Ah, detalhe, viu? Como minha mãe só tinha o dinheiro pra eu comprar o Marmitex, eu morava na cidade de Mauá. Eu tinha que ir pegar o ônibus no terminal Tietê. E dar mais ou menos uns 30 quilômetros da minha casa, onde eu morava no Mauá, até o terminal Tietê. O que eu fiz? Botei a mochilona nas costas. Obertor. Tudo, né? Pra minha preparação, meus uniformes e tal. Toalha pra tomar banho. Roupa, tênis e tal. E fui pedalando até o terminal do Tietê. Com outra bicicleta. Gente, eu era muito retardado. Não é possível. Pedalando com a mochila pesada nas costas, na Avenida do Estado, pegando o Marginal do Tietê. Pedalando com essa aqui com uma mão e com a outra guiando, uma bicicleta de pista. A nossa pisteira. E beleza. Cheguei americano. Contei isso pra vocês, tá? E tal. Fui pro velório. Aí, primeiro dia, tomei um pau da porra. Consegui, nossa senhora, só ficar chimbado. Não consegui colocação boa em nada. Porque as provas boas pra mim, que era de meio fundo, era mais no domingo. Domingo, é. Aí, beleza. Roubaram o meu dinheiro, como vocês já sabem. Eu corri. Eu cheguei no domingo pra correr. Só tinha bebido água porque eu enchi a barriga pra poder enganar o cérebro, né? Tá vendo? Faz conta que a barriga tá cheia aí, vai. E beleza. Gente, mas foi tanta prova. E eu não conhecia ninguém na cidade. Mas sabe por que você não conhecia nada? Nada, 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 nada. Aí eu falei, caraca, tô longe pra caramba. Só tá dando tudo errado, mano. Esse alojamento aqui, essa primeira alveira, não dá pra dormir. Meu Deus do céu. Aí, beleza. Acordei no outro dia, arrumaram meu dinheiro. Acordei no domingo. Fui pra correr e tal. Meu amigo, começou a dar tudo errado de novo. A primeira prova, eu tomei um sapeco. Não lembro do que que era. Sei que eu me lasquei. Aí eu falei, a última chance que eu tinha era a prova por pontos. Que é uma prova que você vai somando pontos com as chegadas. Eles batem o sino lá, quem passa o primeiro, ganha a ponta. E são 200 votos. Aí, beleza, né? Meu, eu já tava injuriado. Porque eu tava desempregado. Sem dinheiro. Fodido. Sem comida. Longe de casa. Longe da família. Sem nenhum amigo pra trocar ideia. Sabe? Há uns três dias já. É, a coisa foi... Não, uns quatro dias. Porque eu fui na quinta. Então, assim, eu já tava num estado, assim, psicologicamente, deplorável. Porque tudo dando errado. Parecia que Deus apertou o botão do hard lá, o botão de dificuldade, o McDonald's. Apertou lá e esqueceu e foi embora. Ah, beleza, né, mano? E aquela dificuldade. Eu não tinha ninguém pra pedir nada. Aí, beleza. Quando foi largar pra última prova, que era a prova por pontos. Aí todo mundo foi pra linha. Era um velódromo, tá? Prova de velódromo. Ou ele falou assim, eu vou testar esse cara, mano. Até onde não dá mais. Não, não é pra ele fazer isso. Não é. Não vai. Meu. Quando eu olhei aquele pneu, eu liguei... Eu falei pro pessoal lá da filha da São Paulista de ciclistas. Para, 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 para. Dá só um minuto aqui que o meu pneu tá saindo pra fora a câmera. Gente, é um pneu velho. Vocês têm uma ideia, no Velóco, a gente usa pneu tubular. Eu tava com um clinch. Não é requenguela que tinha. Acho que era quenga na época. Que ele não tinha dinheiro, velho. E a câmera de ar saindo. Mas é tipo isso. É falta de sorte mesmo. Porque um pneu sair, perto da largada assim, gente, é falta de sorte. Ah, mano. Quando eu... Aí eu saí, né? Fui lá pro canto do box, lá onde estavam as minhas coisas lá. Murchei o pneu. Aí eu comecei. Olhei pra cima assim. Eu falei... Ô filha da... Ô seu ar... Caralho, meu. Você quer me... O bagulho aqui já tá difícil. Eu tô todo lascado. E você... Mais ainda? Ó, não tem como você... Mais, velho. Então me mata logo. Me leva daqui. Tá me tirando? Faz o seguinte, mano. Você não quer ajudar? Você não quer ajudar, não? Então, ó. Vai pra... Mas não me atrapalha mais, não. Deixa eu morrer aqui, pedalando, pelo menos. Porque, ó. É isso que eu vou fazer pra minha vida. E, ó. Não me enche mais o saco, não. Porque, ó. Não tem como tá pior do que isso aqui, não. Só se você me matar. Então, se é pra me matar, mata logo. Porque eu não quero ficar aqui mais desse jeito, não, mano. Você só... Você só me enferra, c****. Ó. Gente. Eu fiquei... Louco. Alucinado. Eu xinguei tanto. Ó. E eu tô sendo brando aqui, viu, cuspir. Porque na hora que eu fiquei tão bravo, tão nervoso. Eu falei, caramba, meu. O cara não quer ajudar, só quer ferrar a gente, mano. Eu fiquei alucinado. Não vou mentir pra você, irmão. Fiquei, nossa, transtornado de um jeito que... Eu até hoje. Sabe? É blasfêmia que eu fiz. Mas, em parte... Eu não me arrependo não, sabendo. Porque... Tudo na minha vida sempre foi muito difícil. Muito, muito mesmo. Então, assim... Aquele momento, eu tava num estado tão deplorável... Que eu queria que Deus olhasse pelo menos um pouco pra mim. E facilitasse um pouco na minha vida, sabe? Já que ele não facilitou... Falei, então, meu. Para. Para de dificultar, velho. Porque... Dificultar é uma coisa. O que você tá fazendo... Já é maldade. É maldade comigo. E eu acho que nesse momento que eu comecei a xingar ele... Opa! Tem alguém me xingando muito lá embaixo. Pera aí. O que que tá acontecendo? Vamos ver que esse cara... É... Eu acho que eu esqueci o botãozinho do hard ligado aqui. Pera aí. Desliga um pouco aí. Só que, né? Aí já tava... Num estado que... Pelo amor de Deus. Então... Nesse dia aí... A hora que acabou a prova... Minha vista escureceu tudo. O cara lá da organização... Eu pedi banana para o cara... Pelo amor de Deus. Me dá alguma coisa para comer. Sabe? Então, gente... Peço até perdão para Deus... Por ter... Xingado. Falado tanto palavrão, mas... É que eu tava doido. Eu tava doido aquele dia. Nossa senhora. Não sei se eu fiz certo ou fiz errado. Tá? Eu sei que aquele dia... A partir daquele dia... A minha vida mudou. Porque eu fui com tanto sangue no olho. Eu fui com tanta... Tanta gana. Aquele dia. Para a corrida. Que eu fiz vice-campeão brasileiro. Aí quem ganhou de mim foi o Hernandes Quadri Jr. Gente. O Hernandes era... Sei lá. Ele já devia ter ganhado uns 20 campeonatos brasileiros. Mais ou menos. E aí a hora que acabou a corrida e tal. Foi para o pódio. Ele olhou assim para mim. Caramba, Piazinho. Você tava forte aí. Porque eu já saí logo de bandeira. Eu falei assim para ele. Você ganhou. Mas eu dei trabalho, hein. Mas eu dei trabalho, hein. Aí ele olhou assim para mim. Tipo. Caramba. Você é prepotente, hein. Aí eu olhei para ele. Eu não sei o que é isso. Mas dei você. Porque você ganhou. Mas eu vou falar para você. Eu dei trabalho, hein. Hoje era para eu ganhar. Aí tipo, ele olhou para mim assim, né. E o Hernandes era... Nossa senhora. Ele era um ídolo, né. E eu lá. Nem sabia o que era prepotente. Acho que ele ficou até com o rabo de mim, Hernandes. Irmão. Se você tiver vendo esse vídeo aqui. Eu te peço perdão por esse dia. Porque eu realmente fui prepotente. Mas eu tava com... Com a faca nos dentes aquele dia. Tava louco. Tava fudido. Então. Se você ouvia ver esse vídeo. Se alguém mandar para ele, gente. Porque ele é ídolo, tá. O Hernandes Padre Júnior é um dos maiores ídolos do Brasil. Para quem não conhece o Hernandes Padre Júnior. É esse cara aqui, ó. Depois eu fui parceiro dele. Na prova de Madson. No campeonato pan-americano de Caeiras. E a gente trouxe o bronze para o Brasil. Tossou no capa de revista, rapaz. É, gente. Então, Hernandes. Se ficou mal entendido aí. Eu peço desculpa para você. Acho que ele nem lembra desse dia. Se bem que o nome McDonald's é um nome... Difícil de esquecer. Mas, Hernandes. Não foi para o mal, cara. Eu era muito, 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 muito chucro. Eu era muito moleque. Eu estava numa fase muito, muito difícil da minha vida, cara. Então, desculpa qualquer coisa aí. E um abraço também para o Márcio Maia. O Hernandes Padre Júnior. Grandes nomes do ciclismo. Não era o meu. Meu, Daniel Rogelinho. Grandes nomes do ciclismo da década de 90, 2000. Os caras eram... Os caras eram foda. Lembra disso? Os caras eram foda que nem esse cano de PVC aqui. Que, olha. Pelo amor de Deus. Está dando trabalho, hein, filho? Ainda bem que eu peguei a tesoura velha. E vamos parar de papinho? De contar a história dele? Eu tenho cada história de ciclismo. Cada história. Se vocês quiserem saber mais histórias loucas, tipo essa, posta aqui nos comentários. Um dia eu quero contar para vocês a viagem dos sonhos. Foi uma viagem que a gente fez para Mendoza, na Argentina, de carro. A gente ia pedalando de manhã, acordava, tomava café, pedalava, andava uns 100, 200 quilômetros, subia na van, viajava o resto do dia, dormia o hotel no outro dia de novo. Se vocês quiserem saber essa história, gente. Nossa, eu acho que eu tenho até os vídeos da época do celular. Eu já era blogueiro e não sabia. Então, um dia eu vou contar para vocês. Se vocês quiserem. Mas tem muita história cabeluda. Muita, muita, muita. Meu Deus. Gente, agora eu vou tentar terminar essa manhã. Está difícil, viu? Minha mão já está toda arrebentada, viu? Agora saiu. Uhul! Agora, gente, vamos começar a desbastar isso aqui. O bom e velho rachido. Vamos começar a tirar isso. Olha que legal. Queria mostrar isso aqui para vocês. O pessoal entra em pânico quando vê bichinho no substrato. Tem bicho no meu substrato. Meu Deus. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. É normal, viu? É absolutamente... Vamos ver se ele foca. Ó, cheio de micro-organismos aqui, isso é absolutamente normal, não fiquem em pânico vendo bichinhos nos seus substratos tá, olha, olha quanto bichinho, olha isso, então agora a gente vai começar a tirar o substrato, vou tentar, porque as raízes grandes vão sustentar nossa panga, estão aqui, a gente tem que reservar elas, e eu falei que o vídeo ia ser rápido e fiquei com essa história pra vocês, mas eu achei que era legal dividir isso, sabe gente, ainda da gente tem altos e baixos, todos os novos temos altos e baixos, tudo, nem falar pra mim que você, é um bambambam que não tem isso, 5 litros e meio de água hoje, gente, o normal meu é 4, tá, por que que você toma tanta água no McDonald's, porque quando a gente faz treinamento de musculação, a gente tem que tomar, ingerir 50 ml de água por quilo de peso corporal, tá, nosso corpo é basicamente água, vocês sabem disso, tem que eu vou ficar refletindo, só que esse final de semana eu comi pizza, eu comi lanche, eu comi bolo, comi tudo que é portaria, portaria que vocês puderem imaginar, então a gente aumenta a injeção, ingestão de água, pra que nosso corpo retire o sódio, o sal, que fica do nosso corpo, então, você que quer desinchar, viva bastante água, né, muitas vezes a pessoa pensa que ela tá gorda, ela tá inchada de retenção de água por não beber água, nosso corpo ele é um ser inteligente, então ele sabe que você bebe pouca água, o que ele faz, ele acumula água pra você ficar bastante tempo sem água, quanto mais água você bebe, mais água ele elimina, tá, depois pesquisa aí, gente, a importância da água, das pessoas, também não tô falando pra você tomar 5 litros e meio de água, né, minha filha, minha filha, mas me tomar no mínimo 2, que eu tô ligado, que tem muita gente aí que não toma nem 1 litro de água, viu, é 1, 2, 3 copinhos de água por dia no máximo, isso quando não é refrigerante, né, é, é, então ó, vamos cuidar da saúde, faz sabor, viu, porque não é só fazer bonsai não, é cuidar da saúde também, fica rica. Ah, né, você é chato com esses assuntos, sou, sou porque eu gosto de vocês, eu quero ver vocês bem, então, se cuida aí, pelo amor de Deus, e pra estimular a planta a ganhar força aqui embaixo, pra fazer, vou colocar os outros mocotes aqui, vou colocar o 15,9,12, que ele tem micronutriente, isso aqui ó, vai estimular o crescimento das raízes aqui de baixo, automaticamente vai fortalecer essas raízes que ficaram expostas aqui, no sol, tá, só, né, que você não vai tirar tudo aqui? Não, não vou, deixa agora a água aí tirando um pouco também, e aqui mais ou menos uns seis aqui, aproximadamente, dá pra gente fazer o transplante, e aí sim a gente dá aquele acabamento, deixa as raízes todas expostas também. Ah, moleque, ó, gente, coloquei dois, quatro, cinco porta-dubos, tá, é o do médio, quem quiser comprar o kit já pronto, tem o porta-dubo médio lá na loja BC do Bolsae, com o osmocote, já vai os dois juntos, tá, geralmente eu mando o osmocote a mais, pra vocês poderem reutilizar depois, e agora conforme a planta for sendo rungada, vai crescendo mais ainda, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, não tô tirando mais, ó, porque a planta tá meio mole, ó, agora, conforme as raízes de baixo vão se fortalecendo, aqui, ó, ela vai pegando mais força, por causa da exposição solar, tá, então, aguenta aí, que logo em breve, mais seis meses eu trago uma nova atualização pra vocês, esse bonsai, raízes expostas, no estilo NH, tá bom? Não esquece de se inscrever se você não for inscrito, porque senão, você não vai receber notificação dos vídeos longos, tá, e segue a gente no Instagram, porque lá eu também posto muita informação, fechou? Um abração, tamo junto e até o próximo vídeo. Uh, bonitinho, hein? Um abraço, 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 um